Fala galera do YouTube, aqui me fala o Mateus E hoje estamos jogando aqui no Super Mario Maker Pra Nintendo Wii U Já vou começar aqui pulando né Eu tô aqui no 100 Mario Chimes Começando aqui pelo Francesco Castle Mesmo pelo Naviel Que droga Que droga de novo mano Que droga de novo Que droga Que droga de novo Ah Que droga de novo Que droga de novo Que droga de novo Que droga de novo Melhor a gente não Vamos voltar ao que a gente tá acostumado Pokémon GO Special 1000 stars Não 100 não 100 Que é assim em inglês 1000 mil em inglês É muito bom Vamos ver aqui 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 Como sempre Vamos ver aqui 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 Vamos ver aqui